Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Nós acompanhamos esta homenagem com toda a solidariedade e respeito, mas gostaria também de deixar uma palavra aos homens e às mulheres que ficaram feridos nos incêndios deste verão e pelos quais podemos ainda fazer muito. E as nossas palavras para as famílias, para os amigos, para os filhos que estes homens e estas mulheres deixaram, as nossas palavras nunca estarão à altura do sofrimento e da perda que estão a sofrer. E é por isso que hoje é momento em que todos os representantes eleitos acham que é a hora, a hora de valorizar a coragem abnegada dos homens e das mulheres que combatem este flagelo com uma entrega total, arriscando quase tudo. Mas nesta hora que é de uma profunda comissão, como só pode ser, e neste momento do nosso testemunho, do nosso respeito absoluto pelo vosso trabalho, é também a hora de assumirmos a responsabilidade de toda a discussão e de toda a avaliação que falta fazer sobre este flagelo que o país continua a viver ano após ano. E é por isso que quando a Sra. Presidente aqui deixou o repto de que nós não podemos de forma alguma aceitar a banalização da tragédia, nós só podemos responder, Sra. Presidente, estamos cá para fazer esse trabalho. Aceitamos os compromissos definidos coletivamente, mas chamamos a atenção também para o muito trabalho que tem sido feito e para a dificuldade que há em tocar na responsabilidade do muito que falta fazer. Chegará pois a hora, e nós comprometemos-nos nesse trabalho, em que é necessário compreender as razões destas perdas que não há palavras que possam acompanhar. Compreender as razões, apurar as responsabilidades, identificar o que devia ter sido feito melhor do que aquilo que foi feito. Nós nos preocupamos. É evidente que há uma falta de investimento na floresta, é evidente que há uma falta de prevenção, mas é preciso também equacionar se os meios e a forma como foram postos ao dispor ou foram na qualidade, na quantidade, desável, face ao flagelo sofrido. Estaremos cá, Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, para tudo o que for necessário, porque estas vidas não podem ser perdidas em vão. E por isso, nós comprometemos, vamos avaliar este processo, vamos apurar as responsabilidades, porque esta história e estas perdas não se podem repetir. Muito obrigada. Tchau.